E a gente muda de assunto pra falar de saúde. Você já teve cachumba ou catapora alguma vez na vida? Olha, eu nunca tive, viu? Mas se sim ou se não, é bom você ficar atento, de qualquer idade ficar bem atento, viu? Porque essas doenças típicas da infância estão atingindo com muita frequência os adultos. Por isso, nós preparamos uma reportagem pra você viver com saúde. Com 32 anos, Lilian nunca imaginava adquirir uma doença contagiosa. A consultora de vendas teve catapora há algumas semanas e ficou muito mal. No começo, ela achava que era só uma gripe forte com alergia, mas quando se deu conta, o corpo inteiro estava cheio de bolinhas vermelhas, sintoma comum da doença. Apareceu uma espinha aqui. Eu, geralmente, não tenho espinha, né? No domingo, apareceu uma bolinha. Na verdade, parecia mais uma picada de formiga. Eu até comentei com a amiga. Falei assim, nossa, uma formiga me picou. Estava bem inchado, coçando bastante, uma bolinha. E na segunda, eu acordei inteira pinicando. Quem diria, né? Com 32 anos, eu ia pegar catapora. As doenças infectocontagiosas, como a catapora e a cachumba, são mais comuns em crianças. Mas elas também podem atingir os adultos. No caso do sarampo, a gente entende que por volta de 30% dos adultos que têm sarampo podem evoluir com complicações, como pneumonia, que traz uma alta letalidade, infecções do sistema nervoso central, como encefalite, quando o vírus vai até o cérebro. No caso da cachumba, é muito frequente, de 15% a 30% dos adultos podem ter inflamações nos testículos ou nos ovários. E nos casos de catapora e rubeula, a maior atenção fica por conta das gestantes, pois as gestantes podem ter prejuízo com relação a malformações nos bebês. Dados do Ministério da Saúde mostram queda na procura pelas vacinas, principalmente as obrigatórias, disponíveis no SUS. Em 2016, por exemplo, 25% das crianças não compareceram aos postos para tomar as vacinas triplice viral e tetraviral, que protegem contra essas doenças. Outro dado que chama a atenção é que apenas a metade das crianças com 4 anos ou mais estão com o calendário de vacinação completo. O médico explica que a falta de imunização em qualquer idade pode ser perigosa. Por isso, crianças e adultos devem sempre se vacinar. O mais importante é que todos nós ficamos sempre atentos à nossa própria carteirinha de vacinação. Então, aqueles que não tomaram a vacina quando criança, ou se a fizeram de maneira inadequada, ou incompleta, ou aqueles que não sabem se tomaram ou não, devem procurar um serviço de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.